A Peppa e o George estão no Jardim da Vovó e do Vovô. Eles vão brincar na casinha na árvore. A Peppa e o George adoram a casinha na árvore. Aqui estão os amigos da Peppa e do George. A Zoe, a Suzy, a Rebecca e o Richard. Gostei da sua casinha na árvore, Peppa. Podemos subir? Sim. Vamos brincar agora de tomar chá. Aqui estão o Pedro e o Danny. Olá, Peppa. Podemos entrar? Desculpa, Danny, mas aqui nessa casinha só pode entrar menina. Meninos são muito barulhentos. Eles não sabem brincar de tomar chá. Mas o George e o Richard são meninos. É, são. Desculpa, George, mas essa casinha aqui nessa árvore é só para meninas. Tá bom? Falou o que houve. Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas. Mas isso não é justo. Oh, eu acho que eu posso ajudar. Venham comigo. Agora sim, nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade. Que barulho é esse? Pronto. Agora, meninos, vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça. O castelo. Muito obrigado, vovô Pig. Nós podemos entrar? Não. Isso aqui é um lugar de meninos. Um castelo só para meninos. Mas eu adoro castelos. Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo. Vamos, meninas. Eu sou o rei do castelo. Todo castelo tem que ter uma bandeira. Uau! Eles têm uma bandeira. Não precisamos de uma bandeira boba. Aqui está a vovó. Olá, meninas. Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor. E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos. Verei o que posso fazer. Eu sou o rei do castelo. Oh, oh, oh. Todo castelo precisa de um telefone. Segure isto. Segure bem o barbante para poder falar com os meninos. Não queremos falar com eles. Nós também não queremos falar com elas. A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas. Este vestido será uma linda bandeira. Obrigada, vovó. A bandeira dos meninos é melhor. Eu queria estar no castelo. Todas as princesas moram em castelos. Se eu fosse uma princesa, eu ia querer morar numa casinha na árvore feito essa. Nós podemos ir para aí? Por favor! Só se vocês disserem. O castelo é melhor. O castelo é melhor! Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore. Eu adorei esse castelo. Ah, puxa. Está chovendo. E o castelo não tem telhado. Vamos para a casinha na árvore. Não. Eu nunca vou sair do meu castelo. A chuva parou. O George achou uma poça de lama. Parece divertido. Eu vou ficar no meu castelo. E eu vou ficar na minha casinha na árvore. Pode deixar que eu cuido do seu castelo, Demi. Eu cuido da sua casa na árvore, Peppa. A Peppa e Demi adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Tanto as meninas quanto as meninas. Eu nunca vou ficar no arvore. Olha já tá pedi, eu não vou ficar no arvore. Eu sou o Hulk.